Bom dia, eu sou o Rodrigo da Escola de Governo. Queria compartilhar com vocês um pouco das minhas angústias e ver o que vocês acham. Eu tenho conversado muito com o Gabriel e, na fala do Udo, ele falou um pouco sobre serviço público, esse momento em que a gente está vivendo um pouco. Eu tenho uma percepção que a gente, enquanto serviço público, tem muita dificuldade de se comunicar. Quando o Udo falou que trabalhou em governo, eu fiz assim, putz, você que viveu dentro de governo e agora trabalha em outras foras de governo, digamos assim, quais são as principais dificuldades e diferenças que você acha? E, se você pudesse dar algumas sugestões, o que é que a gente poderia melhorar? Porque, assim, isso pauta muito nossas reuniões com o próprio Gabriel, que é quem cuida da comunicação da própria escola. A gente está com o Jorge Mac da Nossas Contas, tem várias pessoas da área de comunicação de governo. E eu tenho a percepção que a gente, em governo, faz muita coisa boa, só que a gente não consegue comunicar isso com eficiência. E sempre a pauta fica muito negativa e muito... Sempre o que a gente faz de ruim, que também são muitas coisas que acontecem, que são ruins, que envolvem governo, sempre isso toma uma proporção muito grande e as coisas boas que a gente não consegue fazer, isso não reverbera, digamos assim. Então, eu queria ouvir um pouco da sua percepção, o que você acha disso. Essa pergunta é super válida. É Rodrigo, não é? Espera aí, deixa eu dar um... Garantir que a gente... Eu trabalho já há uns 28 anos, Rodrigo, e, assim, eu já tive várias passagens fora e dentro do governo. É muito fundamental. A comunicação não é, digamos, o meio-fim da ação do governo. O meio-fim, por exemplo, da Secretaria da Fazenda são os impostos, são as tributações, é fazer todo o estudo. A comunicação é o elemento que vai fazer com que, primeiro, internamente, tudo que a Secretaria da Fazenda, por exemplo, estou usando aqui só como um exemplo, porque a gente está aqui, tudo que a Secretaria da Fazenda tenha de fazer, ela vai passar por uma comunicação interna onde existem as pessoas que estão dando as ordens e aquelas que vão cumprir. Então, começa por aí, e a bagunça já começa aqui, nessa comunicação interpessoal, onde as pessoas não entendem ou vão entender de formas distintas, e aí vai gerar um resultado completamente diverso daquele que foi primeiramente planejado. Então, isso aqui já é um ponto para ser abordado. Quando a gente está falando do ponto de vista de comunicação externa, ou seja, comunicar aquilo que a Secretaria da Fazenda ou a Secretaria da Saúde, da Cultura, da Educação está fazendo, a gente tem de primeiro entender que, como um ente público, como uma instituição pública, a gente está falando para a coletividade. E a gente vai falar para essa coletividade por meio de uma imprensa estabelecida, os veículos de imprensa, Record, Globo, SBT, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, mas hoje a gente vai falar também por meio das redes sociais. E por meio das redes sociais, em termos de ter os sites e as ferramentas institucionais, mas o seu, por exemplo, o seu Instagram, o seu Facebook, também é uma maneira de comunicar. Então, a gente tem alguns elementos que se considerar e que é uma conversa bem mais ampla. Mas o ponto que eu acho fundamental é saber trabalhar com a transparência. Eu, por exemplo, fui sempre muito identificado como um técnico que desempenhava um trabalho para o governo. Então, por isso que a minha imagem profissional nunca ficou associada com ninguém. Por quê? Porque eu simplesmente informava aquilo que estava acontecendo. E eu agia da forma mais... Isso não é ingenuidade, da forma mais honesta possível. Eu posso falar, não posso falar. Então, por exemplo, vou citar um exemplo que eu acho que um repórter da Globo foi sequestrado. Sequestro é uma coisa que você não fala. Você não fala porque você está envolvendo a vida de uma pessoa. Então, você tem que ter uma responsabilidade pela vida dessa pessoa. Então, quando a mídia me ligava para saber qual era a minha postura, a minha postura era muito clara. Eu explicava qual era o trâmite que deveria acontecer e o porquê eu não ia confirmar essa informação. A partir do momento que eu tratava com respeito aquele meu interlocutor, ele entendia e aquela notícia não saía. Eu tenho N exemplos. Mais uma vez, voltando ao PCC. O Jornal da Tarde, que hoje nem existe mais, ia fazer uma matéria sobre quais eram os erros do fardamento da polícia, da polícia militar. quando eu peguei a pauta, eu liguei para a repórter para dizer assim, a seguinte, a pergunta foi, quantos policiais você vai querer matar? Porque você pode fazer essa pauta, mas qual é o sentido de você dizer para o bandido atirem em tal lugar? Eu estou dizendo que, assim, não tem um erro, tem um problema, o fardamento tem um problema, mas, assim, você vai noticiar esse problema. Qual é a intenção dessa matéria? Eu estou fazendo a pessoa refletir e pensar sobre a sua responsabilidade no ato de se comunicar. Ela tem todo... Em nenhum momento eu disse assim, não publique. Em nenhum momento eu disse assim, isso não é para mim. Não, fale. Mas saiba que isso tem um ônus. Isso tem um ônus. Então, qual é a sua intenção com isso? Eu parti de um princípio humano de relação. Assim como eu recebia inúmeras ligações de contribuintes, de pessoas normais, que, quando caiu em mim, elas agradeciam muito o fato da ligação ter caído em mim, porque eu esclarecia para ela, eu dizia assim, olha, não é comigo, isso, de fato, é uma coisa que... Eu explicava sobre a pergunta dela o máximo que eu podia. E, a partir daquele momento, o cidadão se sentia acompanhado, ele se sentia acolhido, ele tinha o acolhimento da dúvida dele. Quando a gente está falando de serviço público, a gente está falando de uma comunicação institucional. Ela não é partidária, ela não é governamental, ela é uma comunicação de Estado. Isso é maior. Isso é maior, porque a gente fala, brincando, que a Herói estava aqui, esse prédio fica. Esse prédio é o que se materializa. Então, assim, esse prédio da Secretaria da Fazenda, e a gente tem uma comunicação fazendária a ser feita para explicar por que a gente cobra os tributos que a gente cobra. Para onde esse dinheiro vai? Vai ter erros? Acontecerão. Não adianta a gente querer dizer para o outro que a gente está fazendo um trabalho que é perfeito. A gente erra, não existe a perfeição absoluta. Na verdade, a vida é imperfeita se a gente quiser entrar nessa questão filosófica. Então, muitas vezes, o que acontece é que, no ato de comunicar, e para mim é muito tranquilo falar isso, porque, por exemplo, quando eu ligo para Brasília, para os ministérios, para pegar algum tipo de informação, você tem de passar por uma... é uma verdadeira prova de resistência. E aí chega num determinado momento que você cansa. E aí, se você tem o lápis na mão, a caneta na mão, você escreve aquilo que você quer. Então, você tem de entender que o outro não é seu inimigo. E que você não... Assim, você detém uma informação, que o governo detém uma informação que a sociedade precisa saber, e você tem um processo comunicativo que você vai ter que colocar. Então, uma coisa que está acontecendo agora, recentemente, e que é uma loucura, você liga para os lugares e ninguém mais atende o telefone. Ninguém mais atende o telefone fixo. Se já não se atendia antigamente, mas hoje não se atende mais. Então, o erro da comunicação começa aí. Você procura, por exemplo, num site, um telefone de... Não existe. E aí, você muitas vezes quer uma agilidade. Aí eu digo como jornalista, você precisa de uma agilidade para você obter essa informação. E quando você não... Você vai encontrando barreiras, você vai encontrando obstáculos, aquele seu problema primeiro vai ficando gigantesco. Então, imagina que você... Isso fica para mim, que sou uma pessoa razoavelmente preparada. Imagina para um cidadão comum. Eu frequento o SUS. Eu sou usuário do SUS, com muito orgulho. E no posto da minha casa, que é extremamente bom, e eu até falo assim, eu não quero ser leviano, porque o SUS, ele tem uma série de problemas. Mas eu tenho um atendimento, eu faço parte da estratégia da família, eu tenho um atendimento que é muito positivo. Eu canso de ver, quando eu vou às consultas marcadas, que as pessoas não conseguem usar o sistema, porque há um processo de desinformação. As pessoas, todas as vezes que elas chegam em um balcão, elas são maltratadas. Elas são... Porque são pessoas muito humildes, elas não conseguem dialogar. Então, o servidor público que está do lado de lá, que é a grande vitrine, ele não está... muitas vezes, não está nem capacitado para lidar com aquilo. Por que ela não está capacitada? Porque ele sequer foi capacitado pelos seus gestores, que não viram na comunicação a importância. Porque, muitas vezes, quem está ali, e eu vejo isso cotidianamente quando eu tenho que frequentar, ela só quer atenção. Ela não está entendendo o que está acontecendo. Então, vou no posto, vou na UBS, vou na AMA. E aí chega lá perdida, completamente perdida. E o interlocutor dela, que isso é comunicação, não vai saber lidar com isso. Porque a gente também tem que entender a comunicação ela funciona por todos os nossos sentidos. Ela é visual, ela é pelo tato, ela é olfativa, ela é auditiva, ela é pela fala, ela é pela escrita. Então, os níveis de comunicação são muito amplos. E é muito importante que a gente trabalhe com esses níveis para fazer uma comunicação melhor. Não adianta você isolar. É uma pintura na parede. Muitas vezes, é só uma seta indicando vá para ali. E, de repente, essa seta não existe e fica um caos. E vira um caos. Isso eu estou falando de uma coisa mais trivial do mundo. Agora, imagina quando você tem que lidar, por exemplo, voltando à Secretaria da Fazenda, com impostos e tributos que são complicados do ponto de vista de cálculo e que você não entende por que aquilo está sendo feito. E aí você, ao mesmo tempo, está vendo, e todo mundo sabe, que a carreira fiscal, de auditor fiscal, é uma carreira extremamente bem remunerada. E aí você fala assim, gente, mas esse povo ganha tanto e me atende desse jeito. Imagina na cabeça das pessoas isso. A gente está falando de uma população, de uma cidade, que muitas vezes passa duas horas e meia em um ônibus, que sabe, para ganhar um salário mínimo, dois salários mínimos. Então, são quatro horas do seu dia, são cinco horas do seu dia que você está em um transporte público absolutamente lotado. Eu estou vendo aí, assim, à torte e à direita, as pessoas falando, ah, não, não vamos em manifestação, vamos evitar aglomeração. Vá no metrô às seis horas da tarde, o que é que você vai fazer? Aí uma pessoa espirra no metrô. Bem, como é que você evita isso? Ontem eu mandei, compartilhei em um grupo, as pessoas super preocupadas, eu tenho alguns amigos que são eruditos, são muito intelectualizados, me mandando várias coisas, eu disse, olha, espera aí, mandei um vídeo de uma pessoa numa padaria, um atendente da coxinha. Ela assoprava, ela assoprava. Aí eu disse, e aí, fazemos o quê? Olha, foi um silêncio, assim, um determinado grupo que eu mandei, foi um silêncio. E aí, o que é que você faz? E é engraçado porque ela estava com luva, pegando as coxinhas, toda higiênica. Aí ela pegava o potinho para desmembrar os potinhos, estavam com a boca. Só brava. Então, é esse o nível que a gente está lidando. Então, quando a gente está falando em comunicação, é nesse nível. Eu acho fascinante, eu, por exemplo, tenho uma especialização pela USP em comunicação pública, porque eu acho fascinante, eu me apaixonei pela... E porque tem tudo a ver com jornalismo, tem tudo a ver com informação. Quando eu comecei, em prínsecas eras, não tanto quanto Heródoto, mas lá atrás, num tempo de Gutenberg ainda, eu entendi que o meu papel profissional era o de informar. Eu não... Assim, por mais que eu faça brincando, etc., Heródoto, eu acho que personifica muito isso, ele é uma estrela da comunicação. É. Só que, em momento algum, a imagem dele é mais importante do que o fato que ele está relatando. Ele não vai falar, obviamente, mas eu posso falar, na década de 90, ele era considerado, no Brasil, por 75% de pesquisa, o jornalista mais bem reconhecido, mais bem avaliado do Brasil. Isso nunca fez com que ele deixar... Ele é budista, e isso nunca fez com que ele perdesse a humildade dele de saber qual é o lugar dele. O lugar dele é de informar. Ninguém quer saber... Obviamente, as pessoas querem saber qual é a tinta que ele coloca no cabelo. mas isso não é a pauta do dia. Entendeu? Não é a pauta do dia. A pauta do dia é a informação. É graúna, gente. É o preto graúna, que ele coloca aqui na sete de abril. Então, não sei se eu respondi a você, mas é essa a questão maior, múltipla. Geraldo, quer falar alguma coisa? Tem mais uma pergunta para soltar mais um livro? Ela já levantou a mão inúmeras vezes, gente. Última pergunta e o livro também. Vamos lá. A minha pergunta... Muito obrigada. A minha pergunta, Udo, vai justamente em cima de uma palavra que vocês acabaram de dizer, reflexão. Muito obrigada. A minha dúvida, quer dizer, gostaria de saber a opinião de vocês, como fica hoje em dia com esse excesso de informação a reflexão das pessoas, que eu fico observando muitas vezes que, com esse excesso de informação, parece que as pessoas, a grande maioria que a gente vê pelos comentários de notícias, redes sociais, parece que elas leem o título e já saem comentando. Existe, assim, acho que essa ânsia, essa colocação dos instrumentos, das ferramentas de comunicação na mão de todos nós. Então, parece que tem esse lado positivo que vocês colocaram, claro, de uma democratização da comunicação, de a gente não ficar mais segurando a notícia, mas todo mundo, então, hoje em dia fala, eu posso ser jornalista, eu posso dar notícia, e, nessa ânsia de se comunicar, eu estou sentindo um pouco a falta da reflexão, não só dessa responsabilidade do que comunicar, do que a gente vai comunicar, mas, como você citou há pouco, filósofos, pensadores e tal, eu falo, e eu não estou dizendo isso só por minha impressão, quando eu ainda estava, há sete anos, no governo, quando eu ainda trabalhava na imprensa, grande imprensa, imprensa alternativa, eu lembro que, entrevistando uma pesquisadora, ela falou isso no começo da internet, ela falou, sabe o que está me preocupando? Antigamente, nós tínhamos dois ou três livros de referência, eram nossas bíblias na área, e todo mundo conhecia. Hoje em dia, eu pergunto para os novos pesquisadores, você já leu tal coisa? Não, mas eu baixei e está lá no meu computador. Eu falo, então, a gente tem tudo, mas será que a gente está refletindo? Queria, enfim, acho que com isso já dá para vocês comentarem, para eu não me estender, que caminho vocês acham que isso toma, opinião sobre esse assunto. Obrigada. Olha, é o seguinte, logicamente que vai haver uma depuração nesse excesso de informação. De que forma? Você vai dizer, você lê o blog do seu João das Couves? Não. Você lê o blog do seu Antoninho? Não. Mas você lê o blog da Miriam Leitão? Leio. Você lê o blog do Sanderberg? Leio. Você lê o blog do Nacife? Leio. Você lê o blog do Coutinho? Leio. Por que razão? Porque essas pessoas, independente das suas opiniões, eles têm credibilidade. Posso concordar, posso discordar dele, porque faz parte do processo democrático. E há caras que servem de um lado e que escrevem de um outro, necessariamente, faz parte da democracia. Mas o cara tem um chapéu de credibilidade. Então, veja o seguinte, se você me disser, olha, a BBC está informando, você acredita? Sim. A CNN está informando, você acredita? Sim. Mas se você me disser que é uma sigla que eu não conheço, você acredita? Não. Não, eu não acredito. Por que razão? Porque uma questão fundamental na comunicação é a gente fazer uma pergunta muito simples que a gente não faz. Eu estou incluindo nisso. Será que é verdade? Será que esse cara está falando a verdade? Então, se eu não fizer essa pergunta, será que é verdade? Eu vou contribuir para reproduzir uma coisa que não tem credibilidade, e muitas vezes não é verdade. Ou seja, eu não checo antes de produzir. Quando você trabalha em redações, e nós trabalhamos em muitas, me lembro de certa vez, o cara disse, mataram o Kadhafi. Eu falei, mataram o Kadhafi? Onde está isso? Está no site internacional que mataram o Kadhafi. Vamos dar? Falei, olha, eu não dá a BBC. A BBC não está dando. Então, nós não vamos dar. Aí passou o teu, olha, outros sites estão dando que mataram o Kadhafi. Falei, gente, olha o da BBC. A BBC não está, então nós não vamos dar. Eu fiz o estado na BBC. A BBC, ela não publica nada se não tiver três fontes dizendo que um fato aconteceu. É por isso que ela acumula o quê? Credibilidade. Ela foi fundada em 1920 e poucos. Ela era rádio, ela virou televisão, e ela é internet e hoje ela é global. Mas ela está carregada de credibilidade. Aquilo que está aí na BBC, raramente eles erram. E quando erram, eles estampam na primeira página lá no portal, erramos. Olha, nós erramos, apuramos mal. Ou seja, para manter essa credibilidade. mas isso não quer dizer que ela não use as ferramentas atuais para informar. Quando o Estado Islâmico estava forte aí no Iraque, não saía lá de dentro nenhuma linha, nada, nenhum bit. E eu não sei como é que alguém conseguiu filmar lá dentro, o cara era apuzilado, a vida cotidiana ali e tal, e o horror que as pessoas estavam passando na capital do Estado Islâmico, ali dentro. E pimba! Foi parar na BBC. E a BBC publicou. Eu vi na BBC. E a BBC escrevia embaixo o seguinte, se você estiver aí no Estado Islâmico e tiver mais informações, passa para a gente e dava todas as redes sociais que você podia mandar para a BBC. Quando acontece hoje um fato grave, caiu um avião não sei aonde, sabe o que eles fazem? Se você estiver no local e puder nos mandar imagem, puder nos mandar, passa para cá. Ela acumula, ela analisa aquilo e ela publica. E não tem um repórter da BBC lá. E nem da CNN, não tem, não é um repórter especial. Como é que você sabe onde vai cair o avião? Esse avião que derrubaram aí, agora está tendo um julgamento, estava passando em cima lá da Ucrânia e os caras soltaram o foguete e derrubaram, mataram 298 pessoas. Quando ele caiu, como é que os caras anunciaram, você tem imagem, tem informação, tem, tem em suma, as pessoas que estavam lá passaram para esses veículos, eles apuraram e colocaram lá. Ou seja, suponha, vamos voltar aos 20 anos, caiu o avião, o que você vai fazer? Manda um repórter. O cara tem passaporte para entrar na Ucrânia? Não. Tem avião para ir para, tem voo para a Ucrânia? Só depois da manhã. Tem, não sei, até o cara chegar lá, meu amigo, acabou. E eu chegar, a notícia chegar depois de, sei lá, quantos dias. Hoje é instantâneo, é instantâneo. O que nós temos que aprender a fazer, com erros de acerto, é apurar corretamente o que está sendo veiculado em excesso, separar, como diz o Mark Twain, jornalismo é separar o joio do trigo e publicar o joio. O joio não é a má notícia, por favor, o joio é a notícia que foi devidamente checada. Então, esse é o período que nós estamos vivendo. Um monte de coisa ainda precisamos se acertar, porque é pouco tempo que nós estamos nisso. É muito pouco tempo, gente. Nós estamos sendo atropelados por essa tecnologia, que é muito recente. E o diabo é o seguinte, cada hora muda. Ontem me falaram assim, você já tem TikTok? Eu falei, meu Deus, que diabo é esse negócio de TikTok? Eu ainda estou no Orkut e os caras querem me mostrar no TikTok. A molecada, os meus professores hoje são os meninos que trabalham comigo na redação, os meninos e as meninas. Aprendam com eles. Eles conhecem tudo, sabem tudo, mexendo naquela desgraça de uma fórmula, sabe, que eu fico olhando, caramba, como é que eu estou tentando aprender. Agora, é o seguinte, jornalismo é jornalismo, não importa em que plataforma ele se propaga. Os princípios da ética, da busca da isenção, estou falando busca de isenção, a busca do interesse público, o respeito à vítima, esses parâmetros são os mesmos, desde a época, não do Gutenberg, mas desde uma época muito antiga, então isso não muda. Bom, deixa eu só acrescentar, como você chama? Ana, só porque você falou do ponto da reflexão, que agora você estava mencionando, que é extremamente importante, que eu acho que tem a ver com a resposta passada, é assim, ele falou da BBC, ele falou da CNN, esses veículos de comunicação, eles têm uma linha de editorial. Então, a linha editorial é pública, é transparente. Então, eles estão comprometidos com aquilo que eles estão dizendo. Então, esse é um primeiro elemento para a gente, como consumidor da informação, verificar. A gente precisa saber, quando a gente está lendo um veículo de comunicação, qual é a linha editorial desse veículo. E aí você pode, eu não estou dizendo para você gostar ou não, ele poderia ter citado a Fox News, que é um antagonista, digamos, da CNN, mas você tem o direito de quando você está se relacionando com isso, saber ali qual é a postura. E tem o direito de criticar aqui no Brasil, por exemplo, quando os nossos veículos não fazem o mesmo. Então, eu acho que isso é um primeiro fato. Eu me recordei, quando você fez a pergunta, de fato, eu tenho uma relação com a Alemanha, e, no final da década de 80, a Alemanha é um país que é composto por várias pequenas cidades, chamadas Dorfes. São cidades, realmente, 10, 5 mil pessoas, e é tudo muito próximo. Eu, como sempre, trabalhei na era de jornalismo, o que é que acontece? Na Alemanha, cada um desses Dorfes, cada um dessas cidadelas, elas têm dois ou três jornais locais. Só que, assim, para a gente, aqui em termos de dimensão de São Paulo, cada uma dessas cidades é um bairro. Então, imagina a quantidade de jornais locais se cada uma dessas cidades tem dois a três. E eu me lembro muito bem que uma amiga dizia assim, a gente tem tanta informação que a gente não sabe mais o que diabos é a verdade. A gente procura se informar, e como é tanta informação, a gente fica confuso, meio que trava. Sabe aquela coisa? Bugou. Na época, não havia esses termos de bug, de trava, nada disso. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu vinha de uma realidade do Brasil onde, de fato, também tinha, mas numa proporção muito menor. A internet, na mudança estrutural que Heródoto mencionou, potencializou isso à inésima. A gente tem, de fato, hoje, um turbilhão de informações. Então, é muito importante que a gente tenha, e aí eu volto à parcimônia e à cautela, porque a mesma notícia do Fábio Jatene, que foi veiculada como sendo um pronunciamento, como sendo... Alguns minutos depois, entrava uma notícia dizendo, é fake news. Aí eu disse, é fake news isso, gente, mas é a voz dele, não sei o quê. Aí eu fui olhar. Quando eu entrei, aquilo não dá nem para chamar de site, aquilo não dá nem para chamar de blog. Era um cacto, cacto, qualquer coisa, ele se identificava assim, entendeu? Ou seja, não havia naquela construção informativa, como o Heródoto bem colocou no começo, nem a preocupação de fazer uma coisa parecida com um portal mesmo. Era uma informação jogada, que não tinha fonte, que não tinha nada, e aí se dizia que era fake news. Muita gente compartilhou aquilo acreditando que também era fake news. Aí a terceira informação, qual foi? Não, gente, o Davi Wippe falou, mas aí ele deu a explicação clínica e médica para dizer que o Jatene, como o Heródoto falou, ele não vai falar mal do outro. E aí está ali você, com medo, como o André falou, com medo, em pânico, no meio desse ataque para todos os lados. E aí entra a questão da comunicação, mais uma vez, que é assim, se a gente, como receptor de tudo isso, não dizer, espera aí, eu vou avaliar isso da forma correta, não simplesmente pegar e mandar. Eu tenho essa prática, mas é porque eu não passo nada, eu recebi e passo. Não, eu não faço isso. Eu não passei o áudio de Fábio Jatene para ninguém. Primeiro, por que eu iria fazer isso? Eu, individualmente. Por quê? Qual é o meu intuito em fazer isso? Eu quero gerar pânico? A gente tem... A fofoca é uma coisa que interessa muito, é por isso que, inclusive, hoje, a fofoca vende, vende jornal, etc. Heródoto falou da hora da venenosa, bate recorde, entendeu? Nós nos interessamos pela vida alheia. É isso, é humano. E, em ser humano, eu também quero informar rápido, eu quero passar logo, entendeu? Essa informação. Recebi, olha, informação é poder, eu tenho informação, vê aí. Então, tem toda uma vaidade, tem todo... E aí, a gente precisa voltar para esses preceitos que Heródoto falou, da ética, para esses preceitos da credibilidade. Isso, quando a gente está falando de uma informação como um COVID-19, que tem esse impacto todo. Então, eu vou consumir a informação do COVID-19 por um veículo, por mais que eu discorde, é globo lixo, é não sei o quê, entendeu? Por mais que eu discorde, você tem ali que seguir alguns parâmetros. Então, espera lá, eu vou olhar para eles ou simplesmente eu vou pegar um blog XYZ, o Cacto News, Cambuci News, e acreditar que isso é verdade? Quem é que faz isso? Quem é que faz o Cambuci News? É um parente de Heródoto, mas sei lá, quem é? Não sei, então, a primeira coisa que eu olhei quando eu vi a fake News, eu disse, gente, quem está fazendo isso aqui? Não dá para, se você não sabe se é uma fonte fantasma, digamos assim, isso é para o além, gente, aí a gente faz uma mesa branca, bezerra meneses, entendeu? É outra coisa, mas não é, não dá para a gente trazer, a gente precisa ter esse cuidado, reforçar esse cuidado para a nossa vida sermos descuidados quando a gente estiver lidando com a informação, é isso. Por tudo isso, vocês devem comprar o livro Jornalista para Leigos, isso aí, você tem aluguel para pagar, o livro Jornalista Barbeiro, Lua dos Irmãos, que está lá, inclusive, à venda, e que fala justamente disso, jornalismo com as mídias sociais, com a internet, com essa revolução que a gente está vivendo, e, como disse o Heróto, muito bem, a gente está no olho do dragão, tentando sobreviver e se comunicar melhor, porque, hoje em dia, as pessoas, apesar de tudo isso, estão se comunicando cada vez menos e pior. Então, foi muito importante esse café, debate e géspede, adorei o nome sugerido pelo Gil, seu café, debate e géspede, haverá muitos outros, agradecer demais ao Heróto Barbeiro, dividir com a gente seu tempo, precioso, o tempo é ouro do século XXI, estando aqui, dividindo conhecimento, compartilhando conhecimento, o dozimos também, compre o livro, e muito obrigado, eu sempre assisto você na Record News, vamos lá. Obrigado, gente, obrigado. Obrigado a todos também, vocês aqui pela presença, muito importante. Legenda Adriana Zanotto